Eu fui agraciado, eu tomei posse para a gente ficar seis anos. O tempo passa tão rápido que em fevereiro agora já, nesse mês de janeiro, vai para cinco anos e dez meses. E dia 4 de abril completo seis anos aqui. Infelizmente, ao término desse período, o senhor deixa aqui a paróquia João Paulo II e vai ser transferido. Sim, de acordo com o Código de Direito Canônico, a gente fica um tempo e dentro desse tempo, quando vence, a gente faz a remoção, vai para outra paróquia. E isso eu vejo ser um ganho para a comunidade. A gente chega, desenvolve uma área e às vezes não consegue atingir todos os ideais, todos os anseios. E vem um outro padre que, às vezes, vai desenvolver outra parte que a gente não conseguiu, às vezes, atingir. Eu vou ser transferido para Monte Carmelo, vou para a paróquia Bom Pastor. É lugar que a gente já fez história também, já por duas vezes passei para Monte Carmelo. Em 96, eu estava lá na paróquia Nossa Senhora do Carmo, quando ainda não era criada a paróquia Bom Pastor. E aquela igreja lá, eu tive a graça de acompanhar a construção dela também. A gente tem história lá. O terreno da Santa Luzia também, a gente, Deus abençoa, que a gente teve o toque da gente no adquirir. E hoje tem uma linda igreja lá, dedicada à Santa Luzia. Bom, e aqui na paróquia João Paulo II, que abrange várias comunidades, comunidades grandes como a do Baixo Serro Negro, que eu gostaria que o senhor fizesse um balanço dessas comunidades que a paróquia atinge e também das suas realizações, padre. Eu sei que é complicado o senhor falar de realização, mas eu acredito que, como homem de Deus, fica a felicidade de ter deixado algumas realizações. Bom, nós ficamos felizes. É uma comunidade que toda a vida eu tive encanto pela comunidade dos bairros Nações e Serra Negra. Quando, em 97, eu vim trabalhar em patrocínio, que já é a terceira vez que por aqui passo. Depois voltei em 2007, na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. Depois fui agraciado de estar à frente da paróquia São João Paulo II nessa temporada. Então, a gente já conhece a solidariedade do povo patrocinense, um povo acolhedor, um povo repleto de amor, de ternura, e que é sensível às necessidades e contribui. E nós ficamos felizes, porque já de início nós adquirimos essas tendas que de tanta valia para a comunidade, para todos. Nós conseguimos terminar essa igreja que estava inacabada. Nós reformamos a igreja Nossa Senhora do Badia, as salas de catequés. Reformamos também a São Sebastião. Ampliamos as construções. Fizemos cozinha de festa. E equipamos todas as comunidades. Construímos as salas de catequés lá no Chapadão de Ferro. Nós fizemos um galpão de festa lá na comunidade São Bendito, que vocês com certeza já conhecem. De grande importância também para a comunidade. E afinal de contas, todas as igrejas a gente deixa reformadas. Estão reformadas. Então, é graça e mais graça que Deus tem concedido na vida da paróquia. E os equipamentos também, tudo que é necessário. Então, nós temos tudo para fazer festa. Não dependemos nada de alugar ou de comprar, porque já adquirimos, já tem tudo. Temos os ovos de mesa, temos todos os equipamentos para cozinha, temos os frios, tem tudo. É montar uma festa, é só, é fácil. Eu sei que é complicado para o senhor também falar do trabalho pastoral, mas o trabalho pastoral e a presença do Padre Orlando talvez seja mais importante do que as obras físicas. Eu estava vendo, inclusive, comentários de pessoas nas redes sociais. Um rapaz muito jovem, convertido há pouco, falava do seu sentimento do senhor estar deixando a paróquia. Bom, nós ficamos felizes, tudo tem o dedo de Deus, tudo é graça. Deus entra com a graça, a gente entra com a ação. E a comunidade também é uma comunidade que é itinerante, está em ação. Então, as pastorais foram reorganizadas, aquelas que não tinham foram criadas. E uma coisa que me surpreendeu na paróquia é o curso de teologia, senhora Lela. Quando nós implantamos, há cinco anos passados, quatro anos, até o Dom Cláudio pediu que esse curso fosse ministrado para todas as paróquias, toda a população de patrocínio. Eu disse a ele que era impossível, porque eu esperava que a paróquia João Paulo II, nós íamos ter de 100 a 110 participantes. Nós abrimos o curso com 215 pessoas, que foram frequentes. O terceiro ano, nós atingimos 370 pessoas, 330 pessoas. E assim, consequentemente, os outros anos. E foi um curso, sim, muito bem preparado, um curso bem estruturado. E aqueles que fizeram, tem uma bagagem muito grande. E outras pessoas que não puderam participar desse curso, às vezes por falta de tempo, foram então gravadas essas aulas em pendrive, os primeiros anos. E nos últimos anos, nós temos isso em vídeo. E as pessoas em casa mesmo, participam e fazem esse curso ali na sua casa, sem deslocar. Então, isso tem ajudado muito. Nós temos, então, os CIEs muito bem preparados. E isso vem de encontro também uma realidade do ano do Laicato, que foi celebrado esse ano. Então, esses leigos da paróquia João Paulo II, muito bem estruturados, com os cursos de teologia. E, então, eles estão colocando esses nomes ao serviço, que o fruto a gente vê. E, falando dos pastorais...